Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça, do canal Arte aos Quatro Ventos, e trago pra vocês hoje um bico de crochê muito fácil de fazer, em carreira única e em duas cores. Olha que belezinha que saiu esse trabalho. Ele é próprio para duas cores. Vocês vão ver, na sequência da aula, que esta última carreira aqui tá do direito e esta também. Então, a formatação dele, o raciocínio dele é realmente para duas cores. Vai ficar muito lindo. Aqui tá faltando o bordadinho da dona Aurora pra ele ficar divino, gente, nessa cor lilás, fantástico. Contagem. Como vocês sabem, a minha carreira única, ela sempre traz o quadradinho falso. Por quê? Ele me permite fazer a contagem anterior do caseado e a minha carreira única sempre dá certo. Sobrou uma linha aqui. Sempre dá certo. Eu não fico preocupada se vai sobrar quadradinho, se vai faltar quadradinho. Então, dá certo, gente, porque a contagem é feita antecipadamente, como eu faço em todos os trabalhos, tá bom? Então, múltiplos de 7 mais 5. Vai de 7 em 7 no último 5 ou começa com 5 e vai de 7 em 7, tá bom? Eu espero que vocês gostem. É um bico simples, rápido e muito bonito, tá? Eu tenho certeza que vocês vão desenvolver um excelente trabalho. Então, vamos lá? Não esquecendo de deixar o like aí pra gente, se inscrever no canal e acionar o sininho pra receber as notificações. E pode divulgar também que ajuda muito a Tia Graça, tá bom, gente? Vamos lá? Tchau. 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 carreira única, com segurança para ensinar vocês através da carreirinha de quadradinho vazio falsa. Para que serve essa carreirinha? Ela serve para que eu possa fazer a contagem do caseado antes de executar a carreira única. Então, o que que acontece? Vamos contar aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí vai de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eu já vi que são múltiplos de 7. Mas no último, eu não preciso desse espaço aqui. Então, eu uso apenas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vão ser múltiplos de 7 mais 5. Então, 7 vezes 5, 35. 36, 37, 38, 39, 40. Eu falei 7 vezes 5. 7 vezes 6, 42. 43, 44, 45, 46, 47. Então, para um pano menor ou um pano maior, é só ir de 7 em 7 e no último tem que entrar 5. Ou, começa com 5 e vai contando de 7 em 7, ok? Essa carreirinha aqui, de quadradinho vazio, ela sempre tem que estar do lado do direito. Então, o sentido do meu caseado, ele tem que ser de forma que essa carreira fique do lado do direito. Então, eu vou casear o meu em uma cor só, em um lado só. Então, eu fiz do lado do avesso, quando eu começar, eu estou do lado do direito. Se você quiser casear o pano inteiro antes de começar, você sabendo que a primeira carreira tem que ser do lado do direito, você começa pelo lado mais estreito aqui, já faz a contagem, desce tudo, vira, sobe e aqui a gente começa a carreira única. A divisão do caseado, eu usei a dica número 6, que aparece aí em cima, na página. Aparece um pontinho de exclamação e vocês podem ir para a dica 6, que ensina a fazer a distribuição dos pontos no pano. Olha como é que fica direitinho, ok? Como esse bico aqui, ele é fácil, eu quero mostrar pra vocês como que eu faço o acabamento no canto, antes de iniciarmos a primeira carreira. Então, eu gosto sempre de fazer um furinho aqui no pano, tá? Um furinho aqui. E eu passo a linha aqui na lateral, duas correntinhas e coloco aqui o meu primeiro caseado. Fazendo dessa forma, o primeiro caseadinho aqui, ele fica bem desenhado e o nosso trabalho fica muito bonito. E aí, vai de duas em duas correntinhas, vocês vão organizando e dividindo o caseado de vocês, ok? Então, depois que vocês fizerem todo o caseado, tá? Então, essa aqui vai ser a cor de contraste. Deixa eu só mostrar o último, o último eu deixo ele preso aqui também, olha. Eu deixo ele preso aqui também, fazendo um furinho aqui no pano. E como eu vou trabalhar com a cor de base agora, eu prendo aqui no alfinete. Ok? Pronto, tá? Certinho aqui. Então, vamos agora pegar a linha branca? A linha branca, eu venho com ela aqui um pontinho, e venho aqui bem no cantinho aqui. Dando um pontinho baixo. E por onde que eu começo? Por quatro quadradinhos vazios. Então, eu subo cinco correntinhas, faço o primeiro, perdão, quatro correntinhas, eu fiz quatro, falei cinco. Porque eu dei o ponto baixo aqui. E faço quatro quadradinhos vazios. Dois. Três. E quatro. Fazendo esses quatro, eu já vou virar aqui. Vou dar um pontinho baixo. Três correntinhas. Pulo este, e aqui eu faço um lequinho de três. Três pontos altos. Três correntinhas. E três pontos altos. O que que eu faço agora? Três correntinhas. Aqui eu comecei com ponto baixo. Aqui eu repito o meu ponto baixo. Agora, eu vou voltar aqui pra ponta. Como que eu vou voltar? Com ponto baixíssimo. Um. Dois. E três. Eu trouxe a linha para o primeiro quadradinho, certo? Vira pro direito. Daqui mesmo, eu vou puxar oito pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Não dá nem a correntinha, ele vai direto pra cá. Eu já venho com um lequinho de três. Um, dois, três. 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 Não faço a correntinha e venho aqui fazendo quantos pontos altos? Os mesmos oito que eu fiz aqui. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Agora que vem aquele quadradinho que eu chamo de falso. Por quê? Eu pego aqui na junção, faço a laçada e ele já tomba em cima do próximo ponto, do caseado. E olha o que que forma. Um quadradinho vazio. A base do desenho tá praticamente pronta. Ok? Então, o que ele avançou aqui, ele avançou aqui também. Bem, o que que eu vou fazer agora? Olhem. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou fazer mais dois, que é a separação de um desenho do outro. Então, depois que eu fechei esse, esses daqui já são parte da separação. E agora eu começo de novo. Com quantos quadradinhos eu comecei lá? Eu comecei com quatro. Então, eu vou fazer mais quatro. Vai ficar um total aqui de seis quadradinhos vazios. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Olha que beleza. Agora, vai repetindo. Um ponto baixo, três correntinhas e vem aqui. Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Um, dois, três, o que que eu faço aqui? Eu comecei com ponto baixo, eu fecho com ponto baixo. As alturas ficam iguais. O que que eu faço? Eu volto aqui com ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo é pra que eu retorne o crochê aqui, olha. E fique com esses dois quadradinhos vazios pra fazer o acabamento. Chegando aqui, eu viro. E aqui mesmo eu coloco mais oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Daqui, eu já venho pra esse lequinho da ponta. Gente, esse daqui é super fácil de fazer, tá? É bem prático, bem bonito e rápido de fazer. E econômico, né? Ele é um ponto bem econômico. É ótimo pra quem trabalha com vendas. Ok? Então, vamos lá. Daqui, eu vou de novo pra essa alça. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Daqui, eu puxo o quadradinho falso. Um ponto alto tombado que cai bem aqui em cima. Olha que lindo que ficou a base do nosso desenho. E aí, lembra que eu falei? São dois pra separar. Um e dois. E quatro pra iniciar. Fazendo um total aqui de seis quadradinhos vazios. E aí, começa o próximo motivo. Ok? Pra você que é muita novidade aqui, não esquece de dar uma olhadinha na Udeme, no link que eu estou colocando na introdução, na descrição do vídeo. Pra você conhecer o nosso curso de crochê para iniciantes, mas é do zero, zero, zero. Se você tá com dificuldade, precisa de explicações mais detalhadas, esse curso, ele é especial pra você que tá no início. Então, agora, gente, vamos fazer toda a carreira e eu retorno aqui pra mostrar o acabamento do último e já iniciarmos o acabamento na cor de contraste. Coloquei aqui na mesa, olha, todos com esse espaço que nós vamos enfeitar agora. Mas não finalizei o último porque eu quero fazer junto com vocês, já explicando certinho o acabamento. Vamos lá? Aqui no último, por isso que eu falo, fazer a contagem antes, né, de fazer todo o trabalho é a melhor coisa. Olha aqui, ó. Eu vou finalizar o último quadradinho bem aqui na execução do último ponto do motivo. Então, eu não fiquei preocupada se ia dar certo, se eu tinha que medir, se eu não tinha que medir. Gente, fazer a carreira de quadradinho falso é a melhor alternativa pra que a nossa carreira única fique perfeita. Aqui, quem quiser, já pode arrematar a linha aqui, que eu vou mostrar depois. Eu só vou apoiar aqui pra que ela não me atrapalhe. Mas depois eu mostro certinho pra vocês como que eu embuto por dentro da bainha. Agora, o que que eu faço? Eu venho aqui, essa aqui branca também, tá? Eu vou prender aqui, depois vai ser só arrematar como eu vou fazer com a lilás quando chegar lá no final. Olha aqui, ó. Tá aqui. Então, vamos lá. Pega a linha, vejam que ela está do lado do direito, porque o acabamento tem que ser no lado do direito. Olha o que que eu vou fazer. Esse primeiro quadradinho aqui, eu vou contornar aqui com ponto baixo. O meu acabamento, ele é também em ponto baixo, mas eu quero que vocês façam desta forma. Em vez de pegar nas duas alcinhas, nós vamos pegar apenas na de trás. Cês tão vendo uma que tá sobrando aqui na frente? Ele vai o quê? Fazer um detalhezinho no ponto baixo, mas vai ficar uma tirinha da carreira anterior aparecendo na frente do ponto baixo. Olha que bonitinho que fica aqui. E eu faço os oito pontos com o ponto baixo dessa forma. E agora, eu venho aqui e fecho com ponto baixíssimo. Vou dar duas correntinhas. Vamos ver se é o suficiente. Um ponto alto. Ou, perdão, esse ponto alto aqui tem que ser preso aqui, tá? Preso aqui no primeiro. Aí, ele vai ficar mais bonito ainda. Um, dois, três. No quarto, eu coloco picô. Quatro correntinhas, venho aqui e abraço. Aqui, eu coloco mais dois. E o último sai preso neste ponto aqui, tá? Então, um preso, coloca dois, no terceiro faz o picô. Coloca mais dois e um preso aqui. Aí, quantas correntinhas eu pus aqui? Duas. Eu coloco duas de novo, venho aqui e fecho com o baixíssimo. E o que que eu faço agora? Os oito pontos baixos pegando aqui na correntinha. Olha só. Esse acabamento, ele dá uma delicadeza no nosso trabalho que vocês não têm noção. Ele fica com o ponto baixo dando o acabamento e ele mantém a carreira branca aparecendo aqui. Então, chegando aqui no último, o que que eu faço aqui? Fecho com o baixíssimo. Dou duas correntinhas e aqui é um enfeitinho, gente. De um ponto alto, duas correntinhas e outro ponto alto. Um vezinho, pequenininho aqui. Duas correntinhas. O que que eu faço aqui? Venho bem aqui na junção e fecho com o baixíssimo. E começo os meus oito pontos baixos. Opa! Espera aí que escapou, gente. Fazer pela tela dá nisso. Maria, de vez em quando, apanha. Então, eu tenho que sair aqui do lado. Pronto, agora deu. Pegando só na alcinha de trás. Sempre, em vez de pegar aqui, vai pegar nesta alcinha de trás. Deixando a da frente fazer parte do acabamento. Ela embeleza, né? Essa alcinha que sobra aqui é o embelezamento do trabalho. Aqui, eu fecho com ponto baixíssimo. Duas correntinhas. Então, vamos lá, ó. Um ponto alto aqui, e aqui dentro de cara eu faço três. Um, dois, e três. Nesse terceiro, eu puxo quatro correntinhas, venho aqui, ponto baixo. Depois do picô, então, eu coloco mais dois pontos altos aqui, um preso aqui, duas correntinhas e ponto baixíssimo. O que que eu faço aqui? Contorno todo esse espaço com ponto baixo. Eu vou fazer o enfeitinho aqui de novo, e já vou mostrar pra vocês. Aqui, olha. Vem aqui, fecha com o baixíssimo, dá duas correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, ponto baixíssimo, e retoma o acabamento aqui. Então, vamos ver aqui? Um acabamento desse tipo muda a cara do trabalho. Totalmente, gente. É outro desenho. Olha aqui. É outro trabalho. Tá? Não tem olhar este aqui. E olhar este aqui é outro trabalho. Simples, rápido, prático, bonito, tudo que a gente merece num bico de crochê em pano de prato. Ok? Eu vou fazer todo, venho aqui pra mostrar o acabamento pra vocês. Já fiz todos os acabamentos, ainda não arrumei, mas vim fazer o último aqui com vocês. Então, vamos lá. Essa pontinha branca aqui, vocês já podem também embutir aqui, olha. Pra depois só mandar pra dentro da bainha, tá? Aqui eu fecho e aqui eu corto a linha. Então, vamos arrematar uma e aí depois é só vocês fazerem o mesmo processo nas outras. Então, o que que nós vamos fazer? Pega a linha, pega uma agulha de tapeceiro, briga com a linha e com a agulha. Com esta agulha aqui, nós vamos pegar. Pode até fazer mais um nozinho de segurança aqui, pra não ter perigo do trabalho desmanchar, tá? Mas embutindo a linha agora por dentro da bainha, vocês vão ver que fica um arremate em 100%. Então, o que que eu faço aqui na bainha, eu passo a agulha por dentro, bem entre os dois panos da virada da bainha. A minha bainha aqui, ela é muito fininha, então, às vezes, eu sofro um pouquinho porque bate na costura. Mas quem tem a bainha um pouquinho mais larga, faz esse acabamento aqui com tranquilidade, tá? Depois que passou um pouco, puxa a linha, franze um pouquinho o pano, corta e a linha embute pra dentro da bainha e o acabamento fica perfeito. Eu vou passar todas essas linhas aqui embutidas e vou tirar essas marquinhas de caneta aqui que saem com o ferro e já venho mostrar a aula, o trabalho inteiro pra vocês. Olha a delicadeza do nosso trabalho. Um trabalho próprio pra ser feito em duas cores, porque esta carreira virou pro lado do direito e esta já veio com a linha de acabamento. Pra fazer em uma cor só, eu preciso estudar como fazer essa carreira pra dar certo. Então, ele foi elaborado para duas cores. Outra coisa que eu queria ressaltar é, fazer essa carreira de quadradinho vazio, ela nos permite sempre contar antes e o nosso trabalho dá sempre certo. Tá? Então, a carreirinha de quadradinho vazio faz a vez do caseado. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Simples, prática e maravilhosa. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!